Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. Encontramos o lugar perfeito. Você trouxe a água. Como prometido. Maravilha. Misturada com a minha tinta, a magia dela vai ativar as runas de proteção que eu gravar aqui. Runa nenhuma vai te proteger da minha ira se isso tudo for um joguinho seu. Mistura perfeita. Espere, o que está fazendo? Canalizando magia da Hugar para atrelar meu espírito aos encantamentos. Isso amplifica a força. Magia da Hugar? Aprendeu isto com os Jotner? Eles praticam uma forma de magia da Hugar. Mas esta técnica é minha e está quase pronta. Poderia me ajudar e trazer alguns jarros de tinta? Todos que puder. Cuidado com o jarro. É frágil. Calma. Lembre-se, é só colocar, não quebrar. Tomem cuidado. Podemos substituir a tinta, mas desperdiçamos o tempo de preparo. Está certinho. Exatamente no lugar certo. E agora, construtor? Quem sabe se você sair do caminho e ir para cima daquela pedra, a vista vai ser bem melhor. Pronto. É o bastante? Pois é, sim. Espere, espere. E aí está. Uma obra belíssima. As runas que pintou conjuraram este escudo? Pois foi. E se tudo correr bem, ele vai proteger seus aliados e assar seus inimigos. Mostre-me. Com prazer. Atrai alguns invasores para fora da floresta e em direção ao escudo. Vivos, claro. Tem que estar vivos. A barreira não vai me ferir quando eu atravessar? Garanto que não, Javi. Garanto que não vai meerença. Garanto que não vai me ver sem mais. O que foi agora? Por aqui, seus merdas fétidos. Escondidos aí, feito covardes. Eu sou tão temível que vocês se escondem como ratos na lavoura. Muito bom. Traga-os mais pra perto. Sim! Sim, funciona! Olha só isso. Direto pro abatedouro. Venham, seus cães sem dono. Eu estou só e vocês são muitos. O que tem a perder? Que tolos. Correndo rumo à própria morte. Seu escudo está falhando, construtor. Estão atravessando. Vou rasgar. Entendo que tudo era para estarem mortos. Segure eles enquanto eu tento consertar. Não! É o seu fim! O seu fim! É o seu fim! Ah Ah E agora construtor, o seu escudo falhou Não, não falhou Só preciso fazer alguns ajustes Construtor, seu escudo Convoca um exército, mas é tão fraco Quanto sua palavra Isso não é o que você prometeu Seria melhor ter deixado Loki cuidar de você Você precisa roubar isso já Não vou prejudicar mais nada Pelo mais, empresta Isso queima Vamos abrir a porta Não, não, não O que é isso? Estou quase terminando! Um fruto azedo, não o doce que você prometeu. Ele aguentou! Funcionou lindamente! Funcionou. Impressiona, mas é instável. Não tema, Javi. Esse problema é passado. Eu misturei a solução correta. Com materiais suficientes e o incentivo adequado, juro construir uma torre tão alta que protegeria Asgard inteira. Os materiais podemos conseguir. De que incentivo você fala? Ah, só uma ninharia. Nada grande. Só quero que Freya seja minha esposa e rainha. Por que a rainha de Asgard? Sua pretensão é governar ao lado dela? Não sou tão atrevido. Ficaria feliz em apenas me encher da sua beleza. Ela pode governar o reino como ela quiser. Freya não me pertence para que eu a negocie como um fardo de trigo. Perguntarei a ela. Faça o que tiver que fazer. Esse é o meu preço. Sem Freya, sem escudo. Nada mais me falta. E você não tem outros amigos? Então seja mais prudente. Espero que a chuva também. E você aprende como um fardo de trigo tem o que fazer. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem ou sem vida, por que este nobre cervo se afastou tanto da árvore e traziu? A figura desta criatura majestosa dá asas ao meu coração. Vou seguir no mesmo espírito. E ex-duner, o ignorante, já comeu sua porção de folhas verdes da Yggdrasil? A CIDADE NO BRASIL Durator também. Bem, algum desastre assolou a árvore da vida? Ou é uma sincris reunião do rebanho sagrado? A TED VALEN despertou do seu sono próspero. Essa corrida foi motivada por alegria ou medo? A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse era o propósito por trás da pressa. Uma oferenda a quem deles cuida. Agradeço, Nova Círculos. Vou fazer bom uso deste presente e proteger vocês quando necessário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trabalho feito, mas ainda está dia. Nós merecemos uma bebida pelo esforço, eu acho. O que dizem, irmãos? Merecemos, sim, afogar nossa criação em elogios. Um mundo moldado a partir de carne velha. Se lembram do tamanho do velho Ymir quando começamos? Um cadáver alto como o dia é longo, abrangendo o abismo que nunca gala. Ah, sim, sim. Sua carne flexível, da qual fizemos os solos férteis da terra. E do seu sangue vieram os oceanos e os mares. Me lembro bem. Para as colinas e montanhas, empilhamos seus ossos. Da sua barba fizemos árvores. Do seu cabelo, a relva. Abrimos seu crânio arredondado para os céus azuis. Lotado de nuvens feitas de cérebro. Um novo mundo, feito com o fim de uma vida velha. Escolhe, irmãos! Ergo meu chifre a vocês. Irmão Odin, está quieto. Algum problema? Nosso trabalho não é digno de elogios? É, sim. É, sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.